A CIDADE NO BRASIL Então, olá. Apesar desta apresentação complexa, eu vou falar-vos de uma coisa bastante simples, que é de bonecos, fazer desenhos. Começo por aqui, que é... Imaginem um mundo sem imagens. Imaginem um mundo onde não haveria imagens. Aliás, nem sequer estas imagens seriam possíveis de eu vos mostrar. E há uma razão para isso. É que nós somos, nós seres humanos, somos naturalmente visuais. Nós pensamos, nós nascemos com esta aptidão de pensar visualmente e de desenhar. E a verdade é que hoje nós falamos de futuro e tecnologia e desenhar é a tecnologia mais antiga que nós temos. Fazemos isto há 32 mil anos. E é só para vos mostrar o número como estudei o assunto. 32 mil anos. Eu também não sabia. E a verdade é que nós, desde o início, fazemos isto. Nós, como crianças, esta é a primeira forma que nós utilizamos para aprender e para expressar, para nos expressarmos. E à medida que vamos crescendo, isto é um paradoxo, na minha opinião, mas à medida que nós vamos crescendo, vamos deixando de utilizar esta capacidade. E há várias razões para isso e eu acho que todos nós sabemos isto de uma forma ou de outra que é, ou dizem-nos que não somos suficientemente bons ou há um auto-julgamento bastante ativo que desenvolvemos com o tempo. E a verdade é que desenhar, e é isso que eu tenho descoberto, desenhar é simplificar essa complexidade. E desenhar é, na realidade, na minha opinião, várias coisas. E eu hoje gostava de vos dizer como é que desenhar, para mim, me tem ajudado a compreender melhor o mundo, os outros e, no fundo, a minha própria vida. Agora, deixem-me começar pelo início, deixem-me recuperar aquilo que vos pedi no início, que é, imaginem o mundo sem imagens, totalmente, e agora imaginem como ele é. 90% da informação criada, aliás, 90% da informação online foi criada nos últimos 3 anos, sendo que 90% dessa informação é visual. Nós, por dia, consumimos uma média de 2.500 a 4.000 imagens por dia. O que significa 98.000 imagens por mês. Isto é bastante difícil de processar. Aliás, o próprio exercício de imaginarmos um mundo sem imagens é altamente complexo, porque nós estamos rodeados de informação visual por todo o lado. E a verdade é que o mundo é visual, e hoje cada vez mais. Comprar é online, comprar online é visual, pagar online é visual, tudo o que fazemos é visual. E este é o nosso novo normal, é o normal ao qual estamos habituados, e no que diz respeito a um ponto de vista empresarial, cada vez mais esta é a regra. Na medida em que cada vez mais empresas utilizam métodos e metodologias, como o design thinking, o visual thinking, lean startup, agile and scrum, etc. São tudo técnicas altamente visuais que possibilitam esta colaboração eficiente e que o trabalho, de alguma forma, corra mais rapidamente e melhor. E relativamente ao futuro, se há alguma coisa que nós sabemos sobre o futuro, hoje já soubemos algumas coisas, já aprendemos algumas coisas novas sobre o futuro. Mas uma coisa que nós sabemos, é que é incerto, e a única certeza que temos é esta caixa de ferramentas que temos aqui. O Juliano há bocadinho falou de uma série delas. E o pensamento visual, na minha opinião, é uma... na minha opinião, porque a mim me diz muito, mas é bastante importante e é sobre isso que eu gostaria de vos falar hoje. Tal como escrever é a forma de registrar o nosso pensamento verbal, desenhar é a forma de registrarmos o nosso pensamento visual. Desenhar bem, não é desenhar bonito. E aqui faz uma grande diferença. Eu imagino, se calhar, nas vossas cabeças, corre esta pergunta, corre aliás esta conclusão. Que é uma coisa que eu ouço recorrentemente, que é, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. E eu acho que este eu não sei desenhar, tem a ver precisamente com isto, que é, eu não sei desenhar bem. Porque são tantas as referências visuais que nós temos, quando nós imaginamos uma casa, pensamos numa casa complexa, porque já a vimos tantas vezes, mas a verdade é que é uma casa, não é a mesma? Uma é um bocadinho mais complexa e a outra um bocadinho menos e é de facto isso que interessa neste caso. E nós fazemos isso muitas vezes, nós desenhamos muitas vezes sem nos apercebermos disso. Quando nós gesticulamos para explicar aos outros o que é que estamos a dizer, estamos a desenhar. Quando nós vemos como é que as peças de um puzzle se encaixam, já estamos a desenhar. Se nós olhamos para um problema e percebemos aquilo que está em falta, já estamos a desenhar. E sobretudo, se pegarmos num marcador preto, o colocarmos no papel e mexermos a mão, nós já estamos a desenhar. E, aproveitando o embalo, eu gostaria de falar sobre a importância de um alfabeto visual. Que de alguma forma nos vai permitir expressarmos... Isto é um crash course muito curtinho, mas pode ser uma boa ferramenta, quanto mais não seja, para ficar a marinar. O nosso alfabeto visual começa com um triângulo, com um círculo, com um quadrado, com uma linha curva, com uma linha reta e um ponto. Todos conseguem fazer isto? De alguma forma? Sim, consigo, consigo fazer isto, consigo fazer um círculo. Algumas derivações. Podemos pegar nisto e expandir um ovaloide, um quadrado que se transforma em retângulo. Isto não é bem um retângulo, mas... E umas ondas. Só para exemplificar a importância disto, deixem-me só pegar aqui num exercício. Aqui eu vou-vos mostrar duas figuras geométricas. Uma delas está de uma forma visual, está desenhada, e a outra está em forma verbal, está escrita. Tem um segundo para identificar as duas figuras geométricas. Prontos? 3, 2, 1... Quem é que viu o círculo? Manda a mão. E a outra qual era? Uma? Uma linha curva, porque era só um segundo. Era um círculo também. Ou seja, isto significa que o nosso cérebro tem duas formas diferentes de absorção de informação. Na informação escrita, neste caso escrita, verbal, mas escrita, nós fazemos um processo... Nós avançamos linearmente e pensamos em partes. Letras, palavras, frases, parágrafos. Na absorção visual, nós fazemos uma absorção sistémica. Portanto, todas as partes são interiorizadas como um todo. E aproveitando... Aliás, era isto, eu estava a falar sobre isto, mas aqui está a representação. E aproveitando isto, vou contar-vos duas histórias. Então, fui passar o fim de semana numa montanha. E a dada altura, na estrada, tive um furo no meu pneu. Tentei utilizar o telefone para pedir um reboque, mas estava sem rede. E comecei a andar pela estrada e a dada altura vi uma casa. E foi onde eu fiquei abrigado para o dia seguinte. Outra história. Apeteceu-me uma fatia de pizza. É igualmente interessante como a anterior. Uma fatia de pizza. Telefonei para encomendar a fatia de pizza, só que não vendiam a fatia. Portanto, tive que encomendar uma pizza completa. Como não a comi toda, pus a caixa no frigorífico. E no dia seguinte, descobri que me tinham roubado a caixa de pizza. E há mais um facto interessante sobre como o nosso cérebro adquire informação, ou pelo menos a processa. Que é uma teoria que se chama a teoria da codificação dupla. E o nosso cérebro recebe a informação visual e verbal, mais uma vez oral ou escrita, por dois canais diferentes. E armazena essa informação em dois recipientes, em recipientes distintos. Que contêm uma determinada capacidade. Portanto, se nós estivermos a dar informação visual e verbal, estamos a dar duplamente mais informação. E sobretudo com uma vantagem, porque elas cruzam-se. Portanto, se eu escrever pneu e escrever pizza, vocês nunca mais verão estes dois círculos, que podem ser qualquer coisa de outra forma. Isto é o que se chama a comunicação eficiente. Quando nós conseguimos reunir oral, escrito e visual. Desta forma nós conseguimos realmente solidificar a mensagem. E deixem-me voltar aqui um bocadinho mais atrás. Aqui a propósito do texto, no nosso curso rápido. Outro elemento, para além do nosso alfabeto visual, é o texto. Que todos nós conseguimos fazer. Cabeçalhos, para dar destaque a essa informação escrita. Setas, para as ligações. Elementos de ligação. E caixas. Porque há informação que queremos armazenar devidamente. Caixas que às vezes também podem ser ligações. Numa última, e esta é a versão 3.0. Podemos acrescentar, para um bocadinho mais de vida. Sombra. E cor. E desta forma, uma história altamente desinteressante, como a da Pisa, pode ganhar um bocadinho mais de vida. E temos assim o caso da Pisa desaparecida. Reparem que todos os elementos aqui contidos, foram os elementos do alfabeto visual que vos dei no início. Linhas, formas geométricas simples. Mas, a começar, e este é o conselho que vos dou, de uma forma bastante humilde e para começarem, simplesmente. Comecem por vocês. Nós adoramos histórias. E há uma coisa que nas histórias, que é recorrente, que todos nós conseguimos identificar, como sendo quase o elo, ou aliás, o fio condutor, que é um personagem. E não há personagem mais importante nas nossas vidas do que nós próprios. E comecem, e falemos de futuro, deste futuro incerto, que depende apenas e só de nós. E façam perguntas, neste caso façam uma pergunta à qual gostariam de ver uma resposta. Por exemplo, é este o momento em que eu vou rasgar as folhas, porque não utilizei a fita cola certa. Que é, a seguir a isto, o que é que acontece? Será que vamos viajar, depois deste curso feito? Será que vamos continuar a estudar? Para construir estas competências académicas? Será que vamos seguir uma carreira e começamos já? Ou será que vamos encontrar um emprego? Para ganhar algum dinheiro e alguma experiência? Ou seja, serve isto para dizer que a informação que nós temos aqui dentro, se nós a pusermos cá fora, aquilo que é invisível, se tornarmos isto visível, quando volta para dentro, vem muito mais clarificado. É por isso que eu acredito que desenhar é pensar. Entre outras coisas. E no início disse-vos porque é que desenhar, para mim, me ajuda, ou tem ajudado a ver melhor o mundo, ou compreender melhor o mundo, os outros, e no fundo a minha vida. Compreendo melhor o mundo porque acabei por desembocar numa profissão, ou pelo menos parte dela, em que tenho que trabalhar e registrar visualmente uma série de assuntos, assuntos esses dos quais pouco conheço, mas que de alguma maneira mostram muito sobre um mundo desconhecido, e sobretudo os outros, e isto está altamente relacionado, eu falo dos outros, mas são só fotografias minhas. E para dizer que neste processo, neste processo enquanto eu estou a desenhar, eu estou a ouvir, estou a escutar ativamente, que é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer com o tempo, porque tenho esta responsabilidade de transpor para o visual, algo que muitas vezes é abstrato. E a minha vida, e agora partilho convosco algo que nunca partilhei desta forma, eu tenho estes Moleskines, que já uso há cerca de 15 anos, e são o meu bem mais precioso. E neles registro uma série de coisas, estas são as versões mais acabadas, mas muitas vezes eles têm este aspecto, que é tudo muito confuso, e têm colagens, e têm riscos, e a fazeres que são feitos, etc. Mas sobretudo, quando eu olho, e esta é a grande vantagem para mim, que é quando eu olho para trás, e olho para um Moleskine feito, ou para uma página feita em 2002, consigo perceber onde é que estava naquele momento, o que é que eu não sabia naquele momento, e o que é que depois mais tarde vinha a descobrir, e consegui perceber, e ficou registado, ficou ali registado. Ou seja, dá-me uma noção, dá-me uma noção, porque isto não é a coisa que eu mostro, como vos dizia, é das primeiras vezes que estou a mostrar isto, e vale o que vale, que é, dá-me uma noção de percurso. Eu tenho um filho que tem 3 anos, eu não vivo com ele, nós vivemos separados por 300 quilómetros. Esta situação eu não a vi chegar, e é possivelmente das situações mais difíceis que alguma vez tive que lidar. E desenhar, para mim, tem esta vantagem, que é poder exteriorizar aquilo que me vai cá dentro, quando é difícil de suportar mais. Portanto, desenhar, para mim, também tem esta valência. e quando nós falamos todos os dias por FaceTime, e criamos histórias por FaceTime, que depois, mais tarde, concluímos, quando estamos juntos. Portanto, obrigado. Obrigado, mas já lá vou outra vez. E era aqui que eu gostaria de concluir, que é, quando nós desenhamos, nós criamos ligações. São ligações que são úteis para nós, e sobretudo ligamos-nos com os outros. Seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu acho que esta é realmente a grande vantagem do ato de desenhar, desta capacidade que todos temos. E, sobretudo, é significativo quando desenhamos o que não vemos. Porque aquilo que vemos, há variedíssimas formas de o registrar. Portanto, desenhar o que não se vê, é, talvez, aquela que eu descobri, ser a maior vantagem de desenhar. E agora sim, obrigado. Legenda Adriana Zanotto